O dia das bruxas está chegando! Adivinha de quais personagens aterrorizantes vamos nos vestir? Aperte o play e divirta-se com Alex e Lily! Olá, Kira! Oi, Max! Está quase na hora da noite de Halloween! Se você quiser, podemos jogar com a roleta. Dessa forma, nenhum dos dois saberá qual fantasia o outro usará. Esta é a parte mais legal! Pode ser a sua vez de ir como fantasma, abóbora, bruxa ou catrina. Para um gatinho tão fofo como você, vamos precisar de uma fantasia que seja assustadora, mas também elegante. Você tirou a catrina! Vamos ver o que temos no armário. Olha que legal! Esse traje tem ossos como esqueletos! Tentemos a saia. Que bonita! Agora é a hora da sessão de maquiagem! Vamos fazer uma máscara pra você. Esta é a parte mais legal! Primeiro eu vou colocar uma base. É importante que cubra todo o rosto. E agora vou pintar os seus olhos. Com essas formas que estou fazendo em você, já parece uma catrina. Mas eu vou adicionar algumas linhas de bochecha de esqueleto. Finalmente! O batom! Tem também purpurina. Um, acho que está faltando alguma coisa. A tiara de flores! Uau! Que legal, Kira! Vamos ver que tipo de fantasia você recebe. A Kira é ótima! Ela está terrivelmente bonita! Uau! Você vai ser um cachorro fantasma! Esta é uma fantasia muito simples. Tudo que eu tenho que fazer é colocar esta folha perfurada em você. Que legal, Max! Que surpresa, hein? Você está ótimo! Aproveite o Halloween! Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar like e se inscrever em nosso canal. Você fará parte da família Tum Tum Games! Tum 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 T